Você já pensou que pode ajudar alguém durante as compras no supermercado? Olha só a ideia do Matheus. Ele aproveitou o número de seguidores nas redes sociais, cerca de 10 mil, para iniciar a campanha Lanche Solidário. Acontece assim, ele grava vídeos, realiza lives e escreve depoimentos, incentivando as pessoas a montarem um lanche e entregarem a alguém que mora nas ruas. Eu já recebi ajuda, apoio de algumas pessoas, eu estou conseguindo levar essa campanha à frente, fazendo kits de lanches para moradores de rua e distribuindo esses kits na medida do possível, de acordo com o nosso isolamento social. A diferença dessa campanha é realmente o objetivo. O Matheus explica que até recebe os alimentos para ele mesmo entregar. Mas a intenção é estimular as pessoas que comprem e entreguem os lanches. Para esta semana, ele espera distribuir 100 kits de alimentos que foram doados. Espero que quem puder participar ativamente, quando for no supermercado, separar alguns produtos para estar distribuindo para as pessoas que vivem na rua, na situação de rua, moradores de rua, façam. E quem não puder fazer, quem tiver um tempo ocupado, ou então quem tiver com certo receio, quem não puder fazer, entre em contato comigo, que a gente vê uma forma de você também poder estar colaborando com essa campanha.